Música Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida tudo o que acontece na luta contra a Frieza e na Mekuzei. Essa é a terceira e última parte da saga Frieza. E lembre-se que esse resumo é do mangá e não do anime. Existem algumas poucas diferenças nas duas histórias. No vídeo anterior, as forças especiais de Nioh foram derrotadas por nossos heróis. Mas Goku ficou muito ferido e por isso tá em uma máquina de cura. Depois disso, Gohan, Kuriri e Ndendê reviveram Piccolo e o trouxeram até o planeta Mekuzei, graças ao Porunga. Mas Vegeta e Frieza chegaram ao local. Porém, Porunga desapareceu antes de realizar o último desejo, pois o grande patriarca morreu. Bulma permanece apenas parada aguardando e Nioh tá caído no chão, quase morto, depois de ter sido derrotado por Frieza. E vale lembrar também que Ginyu e Uma Han tão por aí, mas com os corpos trocados. Mas no mangá, eles nunca mais foram mostrados. Agora vamos continuar com a história. Gohan, Kuriri e Ndendê correm para os lados, deixando Vegeta e Frieza um de frente pro outro. O grande vilão eleva seu poder ao máximo, o que atormenta a todos. Enquanto isso, Piccolo para de voar ao sentir um Ki baixo em seu caminho e encontra Nioh. Depois de bater em papo por um tempo, Nioh pede pra ele se fundir, prometendo que a personalidade do Piccolo não mudaria. E por isso Piccolo aceita, aumentando drasticamente seu poder. Muito empolgado, ele volta a voar pra ajudar os amigos. Enquanto isso, Frieza avança em Vegeta, mas esse também mostra seu verdadeiro poder. Isso até quebra o rastreador de Frieza, que tentou captar o número. Lembrando do Zarbon, Vegeta sabe que Frieza pode se transformar, e manda ele fazer isso pra mostrar o verdadeiro poder. Isso porque ele acredita que o Frieza não fortaleceria tanto. Só que Frieza diz que seu poder deve superar um milhão. Ele se transforma, ficando muito maior. Ele faz uma explosão de Ki, mas todos conseguem sair de perto a tempo, porque o Kuririn resgatou Ndendê. Mas Frieza perfura a Kuririn na barriga com seu chifre. Mas como só mostra a cabeça dos personagens, aqui, infelizmente, isso é representado em seu rosto. Kuririn cai na água, e Gohan voa pra Kodilo, mas Frieza o impede. Furioso, Gohan dá vários golpes em Frieza. Enquanto isso, Ndendê resgata Kuririn, igual um salva-vidas. Frieza vai até Gohan, e dá uma surra nele. Enquanto isso, Ndendê cura os ferimentos de Kuririn. Vale lembrar que ninguém sabia que o garoto era capaz de curar. Então, Kuririn ataca Frieza por trás, com o Kinzan. Mas ele salta a tempo, e tem só a ponta do rabo cortado. Kuririn solta vários Kinzans, mas Frieza esquiva de tudo. E avança em Kuririn, que foge pra ganhar tempo, mas é rapidamente alcançado. Kuririn o cega com o Taioken, e pede pra Vegeta atacar. Mas esse se distraiu ao ver Dendê curando Gohan. Kuririn vai lá reclamar, pelo vacilo. E Gohan também se reúne pra lutarem todos juntos. Demonstrando ter fortalecido muito, graças a mais um Zenkai. Que é quando um Saiyajin fica à beira da morte e se recupera. E então, Piccolo finalmente chega. Ele vai até Dendê, e pede pra ele se proteger. O garotinho obedece, e fica surpreso por o desconhecido saber seu nome. Piccolo e Frieza lutam em altíssima velocidade. De início, todos notam que Piccolo é um pouco mais forte. Mas então Frieza luta a sério, deixando claro que é um pouco mais forte. Só que o Piccolo tira sua roupa pesada, pra também lutar a sério. Superando de novo o poder de Frieza. Mas então, Frieza se transforma de novo. Superando de novo o poder de Piccolo. E avisa que ainda tem mais uma transformação além dessa. Com isso, todo o dano que ele recebeu até agora foi curado. Com exceção da ponta do rabo, que continuou sem. Piccolo tenta voar pro alto, mas Frieza o acompanha facilmente. Vale lembrar que eles não imitaram de tamanho. Apenas se aproximaram da câmera, entre aspas, que tá filmando. E por isso parecem maiores que os outros. Frieza atinge Piccolo com vários ataques. O que deixa Gohan furioso. E ele ataca. Kuriri tenta seguir o amigo, mas Vegeta o impede. Pois quer que ele o atinja violentamente. Pra passar por mais um Zenkai. Gohan e Frieza lutam. Mas mesmo furioso, o garotinho não tem chance. Então Piccolo precisa salvá-lo. Só pra humilhar, Frieza volta pro chão. E inicia sua última transformação. Mas enquanto isso, Kuririn perfura Vegeta na barriga. Com uma rajada de Ki. Ele vai andando com dificuldades até Dende pra ser curado. Mas o garotinho Namekuseidin se recusa. Pois Vegeta também matou vários de seus colegas Namekuseidins. E com isso Dende vai embora. Pra curar Piccolo. Só que Frieza vê Piccolo sendo curado. E finalmente entende o que tava acontecendo. E Piccolo depois convence Dende a curar o Vegeta. Então a transformação de Frieza finalmente termina. Mostrando sua verdadeira forma. E com isso, o rabo dele voltou a ficar inteiro. Mas Vegeta, irritado pela demora. Dá um chute em Dende. E Frieza solta um ataque. Que passa no meio de todos. E mata Dende. Logo em seguida, ele se move rapidamente pra junto dos três. Tão rápido que eles nem conseguem ver. Eles atacam, mas Frieza esquiva de tudo facilmente. E depois vai pra trás de todos, sem ser visto. Frieza solta um ataque em Gohan. Mas Vegeta o salva com um chute. Deixando claro que é o único capaz de ver os movimentos do inimigo. Gohan agradece, mas Vegeta diz que só queria demonstrar do que é capaz. Vegeta ataca, mas Frieza continua esquivando de tudo facilmente. Até que Vegeta voa pro alto. E solta uma rajada de ki com todo o seu poder. O que pode até destruir o planeta. Mas Frieza rebate o ataque facilmente. Salvando a todos. Isso faz Vegeta chorar. E perder totalmente a vontade de lutar. Então Frieza o golpeia até o chão. Vegeta continua apanhando. Até ficar muito ferido. E nesse momento, Goku finalmente termina de se recuperar. E vai até o combate. Frieza reconhece que ele se parece muito com outro Saiyajin. Que resistiu até o fim durante a destruição do planeta Vegeta. E então Frieza ataca. Mas Goku consegue se defender. Depois de Vegeta fazer um discurso sobre o lendário Super Saiyajin. Frieza o mata com uma perfuração no coração. É, mas mesmo assim, antes de morrer. Ele ainda completa o discurso pedindo ajuda pro Goku se vingar. Em seguida, Gohan, Kuririn e Piccolo vão pra um pouco longe. Pra que Goku e Frieza iniciem a batalha final. Os dois lutam de igual pra igual por um tempo. Frieza até chega a propor não usar as mãos. Mas depois acaba tendo dificuldades. E por isso é obrigado a usá-las. Mas depois, quando Frieza usa 50% de seu poder máximo. Ele passa a levar vantagem. E nem mesmo usando o Kaioken aumentado em 10 vezes. Goku consegue se igualar. Então ele usa aumentado em 20 vezes. E solta um Kamehameha com todo o seu poder. Mas com isso só consegue fazer o inimigo sentir um pouco de dor. Mesmo Goku já estando muito ferido. Frieza ainda lhe dá vários golpes. Então Goku decide usar a Genkidama como última opção. Recebendo energia de toda a vida de Namekusei. E dos planetas vizinhos. Pra isso, ele levanta as mãos. Mas Frieza não vê a enorme bola de energia no céu que tá se formando. Mas como a técnica ainda não tava pronta. Goku é obrigado a ficar apenas parado. Confuso com a atitude. Irritado com a demora. Frieza golpeia do Goku. Então Piccolo pede que Gohan e Kuririn lhe deem o resto da energia que ainda possui. Frieza golpeia Goku até a água. Mas com isso, o tirano vê o reflexo da Genkidama. E descobre o que vai acontecer com ele. Então, quando Frieza vai matá-lo. Piccolo o golpeia. E depois, quando Frieza vai matá-los. Gohan e Kuririn atacam de longe. E então, quando Frieza vai matá-los. Junto com todo o planeta. A Genkidama fica pronta. E Goku a lança. Frieza tenta segurá-la com as mãos. Mas acaba sendo engolido por ela. Gohan e Kuririn ficam aliviados pela vitória. Mas preocupados com Goku e Piccolo. Que desapareceram. Isso porque eles estavam perto do local da explosão. Só que Piccolo conseguiu resgatar Goku. E todos se reúnem. E comemoram a vitória muito aliviados. Os quatro estavam exaustos. Sem conseguir mais sequer usar o Ki direito. Por isso, não sabiam que Frieza ainda estava vivo. Ele reaparece. Por desespero de todos. Ele tá de novo sem a ponta do rabo. E ferido. Mas mesmo assim, ataca Piccolo. O perfurando no peito. Goku decide enfrentá-lo sozinho de novo. Mas Frieza faz Kuririn levitar. E em seguida explodir. Ao ver o melhor amigo morrer. De novo. O Goku fica furioso. E com isso se transforma em Super Saiyajin. Ficando muito mais poderoso. Ele manda Gohan levar Piccolo embora. Pra lutar sozinho contra Frieza. Enquanto os dois partem. Frieza tenta atacá-los. Mas Goku o impede. Eles lutam. Mas Frieza nota que foi superado. Apanhando bastante. Indignado. Frieza solta uma bola de energia. E perfura o planeta. Condenando ele. A destruição em 5 minutos. E aqui nesse vídeo. Diferente do anime. Vão ser literalmente 5 minutos. Vocês vão poder conferir. Vocês não tem noção da dificuldade que foi fazer isso. Em seguida. Ele usa 100% de seu poder. Ficando bombadão. Enquanto isso. Gohan resgata Bulma. E parte de volta até a nave. Onde ele já deixou Piccolo. Goku e Frieza lutam com o máximo de poder. Enquanto isso. Kami-sama avisa o Sr. Kyo. Que o Sr. Popo já reuniu as 7 esferas da terra. Eles planejavam reviver Yant e Tenchihan. Mas o Kyo. Diz que o desejo deve ser reviver todos que foram mortos por Frieza e seus homens. Enquanto isso. Frieza voa pro alto. E avança na direção de Goku. Que solta um Kamehameha. Mas Frieza se mostra muito poderoso. E consegue resistir. E então ele contorna. E atinge Goku violentamente. O lançando até a água. Então. De repente. O céu volta a ficar escuro. Ao mesmo tempo em que todos os mortos por Frieza e seus homens. São revividos. Isso inclui Vegeta. Mas não inclui Suno e sua vila. Isso não foi mostrado no Dragon Ball Z. Mas sim no Dragon Ball Super. Mas um dos soldados de Frieza. Chamado Quenberry. Também reviveu. Pois foi Zarbun quem matou ele. Mas isso também não inclui Kuririn. Pois as esferas da terra. Já tinham revivido ele antes. Lá no Dragon Ball Clássico. Isso também faz o grande ancião reviver. Pois apesar de ninguém ter matado ele. Sua morte. Por causas naturais. De sua idade. Foi acelerada. Pelo estresse que sentiu. Por culpa de Frieza. E com sua ressurreição. Porunga também reaparece. Aguardando o último desejo. E é por isso que escureceu. Frieza pensa que o céu escureceu. Por o planeta estar prestes a explodir. Em seguida Goku ressurge. Debaixo d'água. Enquanto isso. Quenberry voa até uma nave espacial. E o Sr. Kaiô. Diz para o Patriarca. Usar o último desejo. Para teletransportar todos. De Namekusei para a terra. Exceto Frieza. Obviamente. Só que o Goku entra na chamada telefônica. E diz que devem também incluir ele próprio nas exceções. Pois ele quer terminar a luta contra Frieza. O Patriarca concorda. E identifica que o mais próximo das esferas é o Dende. Então entra em contato com ele. Com isso Dende vai até porunga. Só que Frieza vê o Grande Dragão. E também voa até lá. Enquanto isso. Quenberry encontra a nave de Vegeta. E se manda do planeta. Goku voa atrás de Frieza. Para tentar detê-lo. Mas não chega a tempo. E Frieza deseja ser imortal. Só que porunga ignora ele. Pois só realiza. Se desejarem no idioma nativo de Namekusei. Então Dende faz o pedido. Que pediram para ele fazer. Isso é confuso. Com isso eles desaparecem. E como já realizou todos os desejos. Porunga também desaparece. E as esferas vão embora. Mas elas vão na direção da terra. Pois é lá que porunga se encontra no momento. Se quiserem saber o que aconteceu. Desde que surgiram todos na terra. Basta ver o vídeo da saga Androides. Que já está disponível aqui no canal. Mas agora. Vamos para a batalha final. Entre Goku e Frieza. Os dois lutam arduamente. E em altíssima velocidade por um tempo. Até que Goku para de lutar. E diz que desiste. Frieza fica confuso. Mas Goku diz que já venceu. Que o poder de Frieza. Está diminuindo rapidamente. E que o inimigo deve viver com a vergonha. De ter sido superado por um Saiyajin. E que não deve mais fazer mal a ninguém. Goku se destransforma. E voa para ir embora do planeta. Só que obviamente. O Frieza não acende a derrota. E solta um Kinzan. Que deve ter aprendido. Vendo o Kujijin usar. Goku esquiva no último instante. Sendo só acortado no rosto. Ele volta a virar Super Saiyajin. Mas Frieza controla a técnica que disparou. Para ela perceber o alvo. Goku foge por um tempo. Até voar na direção de Frieza. Este manja da estratégia. E quando Goku esquiva. Frieza faz a técnica também subir. Para não ser atingido. Mas então. Quando Frieza pensa que atingiu o Goku. Este desaparece. Pois usou o golpe da imagem dupla. Surgindo em outro lugar. Frieza retorna sua técnica para sua mão. E com a outra. Cria outro Kinzan. E vem um dos dois para seguir Goku. Este volta a fugir. E depois a voar na direção de Frieza. Mas ao chegar perto. Goku solta uma bola de energia para distraí-lo. Isso obriga Frieza a saltar. Para também evitar o primeiro disco cortante. Mas Goku. O golpeia de volta para o chão. E por causa disso. Ao se levantar. Frieza é partido ao meio. Pelo segundo disco cortante. Na altura da cintura. Isso também faz ele perder um dos braços. Mas aqui. Como só representa a cabeça dos personagens. A cabeça dele que é partido ao meio. Goku vai até Frieza. E decide abandoná-lo. Mas Frieza implora por ajuda. Então Goku dá um pouco de sua energia. Então. Quando Goku está partindo. Frieza o ataca por trás. Goku revida. E atinge um inimigo em cheio. Que desaparece. Sem tempo para voltar até sua própria nave. Antes da explosão do planeta. Goku entra na nave de Frieza. Mas ela está muito danificada. Então. Ele vai até uma das naves. Dos membros das forças especiais Ginyu. E foge. E em seguida. O planeta inteiro explode. Vale lembrar. Que Goku não sabia usar a nave. Então. Só a fez. Ela ir para o planeta que já estava programada. Que no caso. É o dos Yadrats. Pois era para lá. Que as forças especiais Ginyu. Planejavam retornar. A pausa na Mekuzei. Conforme expliquei. No vídeo. Inicial dessa saga. Só que o Frieza. Sobrevive à explosão. Vagando no espaço sideral. Muito ferido. Até ser resgatado por uma nave. Então inscreva-se no canal. E ative o sininho para notificações. E lembre de curtir todos os vídeos. Para nos ajudar a crescer. Isso é muito importante. E também. Compartilhe com seus amigos. Que curtem Dragon Ball. Tenho certeza que eles vão te agradecer por isso. Espero que tenham gostado.